O que um garoto inocente que nem eu pode fazer? Se matar. Eu vou escrever um livro sobre os maus-tratos nas penitenciárias. Dizem que a comida de lá é pior do que a de hospital. Será que vai me obrigar a comer legume? Se você se comportar mal... Ai, meu Deus! Pedro, não vou poder ficar naquele lugar, cara. Eu tenho que fugir. E aí você vai virar um menino de rua. Foragido da justiça. Tendo que pedir de mora, embaixo de sinais, dormindo no meio da rua e passando fome. Passando fome? Cara, eu não nasci pra isso. Pedro, eu vou ter que me entregar, cara. Poxa, eu não posso viver assim, cara. Eu não posso. Cara, não podem me obrigar a comer legume, cara. Eu vou escrever um livro sobre os maus-tratos na penitenciária. Eu vou ter que encarar meu destino de frente, Pedro. Ai, meu Deus, eu preciso achar. Eu preciso provar a minha feita do meu irmão, coitada. Seu irmão? Não, quer dizer... Não, 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 não. Pera aí, você tá querendo me dizer que foi o Fabinho que entrou aqui no alocador e roubou as fitas e a grana da coitada da Magali, Luísa? Foi bem assim, né, Juliana? Ah, Luísa, eu não tô acreditando, hein? Que você vai defender um sujeitinho que roubou uma cidadã honesta, trabalhadora e que ainda por cima, Lu, é sua melhor amiga, hein? Sério, Juliana, não me deixei nervosa, mas é porque o Fabinho me jura que... Ai, desde quando você acredita nesse pestinha? Saiu. Viu, Juliana, o que você me fez fazer? O que é isso? Lu, será que? Ok, senhoras e senhores, eu vou anunciar o culpado e dar a sentença. O elemento não poderá apelar, pegará a prisão perpétua do nosso círculo de amizade. Quer dizer, quer dizer, fora do nosso círculo de amizade. O elemento nunca mais poderá frequentar a academia em olhação. O elemento nunca mais terá o prazer de nossa companhia. O elemento nunca mais vai poder saborear os saborosos sanduíches de Brody Washington. E o elemento nunca mais vai poder olhar as pernocas maravilhosas de Nani, Lili, Gris, Amanda, Maria, mais de todas as outras meninas. Ô, Mocotó, para de enrolar, hein? Fala, Ló, que é o culpado pelo roubo. Roubo não, Romão. Furto. Porque não teve nenhum nenhum toque físico, visual, auditivo. É, nem de primeiro, nem de segundo, nem de terceiro grau. Trata-se de, então, furto. Então fala logo quem foi que furtou minha grana e as fitas, Mocotó. Dá pra ser tão difícil, hein? Não, está fácil. Está fácil, Magali. Eu falarei agora. O culpado foi... Magali, está aqui o seu dinheiro. Ah, que nada a fazer, sim. Luísa, foi você que roubou a minha grana. Roubou não, Magali, furtou. Não, peraí, eu não roubei nem furtei. Pra falar a verdade, não houve roubo nem furto. Eu achei o seu dinheiro atrás de uma gaveta na videolocadora. É, Magali, você deve ter deixado cair quando abriu a gaveta, foi isso. Não, gente, não foi isso, não. Deve ter caído na hora que eu estava roubando as fitas. Ah, foi você que roubou as fitas, seu safado. Magali, eu sempre somo e fui ele, roubou as fitas. A gente foi só uma brincadeira, a gente desculpa. Brincadeira, brincadeira. Aí, moleque, você sabe o que você merece? Não. Um par de surpapo no meio da situação. Não, gente, eu tomei. Música É muito dura, é muito solitária, a vida dos homens da lei. E sabe como é que é? Sempre acaba em pizza. Aliás, me deu uma pequena fome, acho que vou comer de uma pizza, talvez de moscada, ou de ketchup, de gado peri, talvez de um pouco de mangelicão, um pouco de anchova, daí a gente tem um pouco de tudo.